Salve, galera! Beleza! Hulk e Gemini, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série, do Zero ao Tec. Galera, no capítulo de hoje, eu tô pensando em mergulhar e tá domar aquele Mosasauro. E outra coisa também, galera, eu tô passando na Redwood que eu preciso ganhar mais um level pra aprender a fazer a nossa Kulker. Eu sou 88 e, infelizmente, a Kulker é no level 89. E eu tô com esse Terror Bird aqui, que eu achei 150. E lembra daquele outro capítulo que eu consegui pegar uma Fêmea 150? Aí eu tava tentando procurar um Alpha e, do nada, eu achei um Terror Bird, cara. Então, eu vou dar um pause aqui, vou jogar ele na Trap e aí eu começo a flechar daqui de anel. Beleza, galera? Esse aqui não é o foco muito do capítulo, tá? Só que eu só queria mostrar pra vocês que eu consegui achar o nosso Terror Bird macho. E logo... Opa! Ele sai aqui, cara. E logo mais aí eu vou trazer a Cria dele. Porque... Eu quero usar ele pra fazer algumas cavernas. Ele é bem útil. Eu acho que é o mais útil de Laco Léo. Eu acho que por isso que ele tá com a... Com aquela Kibble, né? Que é a Extraordinária, eu acho. Não, meu? Excepcional. Eu sempre confundo as duas. Então, é o seguinte, né, galera? Nossa, é horrível. Descortar esse bicho. Olha, é da Sangre e não pega. Então, é o seguinte, né, galera? O Terror Bird vai quebrar nosso Galho por implanto. Porque... A gente não tem ainda o Yutiranus. Eu nem sei como é que faz aquele pato lá botar ovo de ouro. Então, vou derrubar ele aqui. E já volto aí com o capítulo do Moçassauro. Beleza, galera. Nosso Terror Bird já está derrubado. E é o seguinte, então. Eu consegui upar. Eu tava fazendo alguns narcóticos aí pra já fazer as preparações aí. As palavras, acho que sim. Pra ir atrás do nosso Moçassauro. Só que olha aqui, galera. Eu consegui desbloquear o fogão industrial. Voltar só um nível e eu consegui upar esse nívelzinho. Então, vamos fazer ele aqui. Vou pegar a gasolina aqui. Já vou ter que ligar a nossa... O nosso Fabricator. Beleza. Deixa eu ver aqui, então. Polímero eu tinha repagado um pouco pra reparar a armadura. Já tá até aqui, ó. E... Metal. Eu não sei se eu tenho tudo isso, não. Deixa eu ver isso aqui. Tá uma baderna, galera. Mas nosso galpão já está evoluindo, tá? Já, já, esses bichos aqui vão tudo pra ali, galera. Tô tentando fazer um galpão em conceito aberto. É sério que... Eu fiquei até agora esperando um alpha e aparecer um ali. É... Deixa eu ver o que eu mato ele. Acho que rex. Ué? Essência ali, esse rex. Cadê meu Teresina? Meu Teresina aqui tá partinho. Acho que tá ali no... Na galp. Vem aqui. Teresina. Aí. O que tá acontecendo? Nossa. Pode ser bicho quebrar a minha pilar aqui, né? Que eu vou... Algumas aqui eu já deixei de pedra. Outras não. Nossa, nível 5 também, né? Se soubesse, eu tinha te matado um soco. De forma feliz que eu achou uma alpha rápida. Nossa, ele ganhou uma XP. Aí. Que nível que ele é 5. Tipo... É, não nem dropou item, cara. Caraca, hein? Então, beleza. Pelo menos a gente vai usar essas Primes aqui do lado da base, né? Eu faço assim aqui pra pegar as Primes. Essas coisas assim mais básicas que eu não queria fazer nesse capítulo. Porque senão ele vai ficar muito grande, né? Mas bora, então. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos... Metal, né? Metal que a gente tá vendo pegar. Não vou precisar dar uma chutada nisso. Agora eu volto o plano que dá aqui pra... Pra eu tirar aquela águia dali, né? O Gabi visitando a gente aqui. Cadê? Tá bom. Quando eu tirei esses bichos do galpão... Que eu tava usando o galpão do Gabi. Comecei a tirar eles organizados. Ele teve uma treta. Bagunçou tudo. Aí foi pronunciando um pouco mais. E ficou assim. Ficou essas coisas na mão. Coitão. Tá. Fica um pouquinho aqui no chão, mas tá? Eu tô com... As coisas do... O Moçassauro aqui na mão, gente. E ainda não consigo andar. Tem que ter pesado, cara. Ah, tem muito ovo na mão. Tá. Meu Deus. Deixa eu parcelar esse metal aqui. Senão eu não vou conseguir, não. Beleza. Deixa eu dar um cortezinho aqui, então. Enquanto eu pego esse metal, porque, cara. Vai ser muitas viagens até pegar 1.800 metais. Beleza, galera. Eu já coloquei aqui a... O metal ali. Eu botei dentro da água que foi mais rápido. Agora 450 cimentos. Opa. Deixa eu colocar aqui o cimento. Tomara que... Eu consiga colocar também... Nosso polímero aqui dentro, né? Também coloquei até... Um ponto de óleo aqui. 300 óleo só. Também eu botei um milhão de óleo. Acho que eu vou colocar isso aqui aqui. Pra fazer nossas sharks. O resto eu boto na forja pra ele fazer uma gasosa pra nós. Beleza. Ficou um monte aqui na água. Tá de metal. Aqui, ó. Eu não tava conseguindo andar por causa da scuba. É 20 de cada uma de peso. Beleza, eu tava com três de scuba na mão. Só falta o polímero. Tinha uma shark aqui que tinha um monte de polímero. Eu tô com gama. Claro que eu tô. Foi mal. A galera não tinha percebido que eu tava de gama. Então, beleza. Tomara que tenha... O suficiente aqui, né? Tem um monte aqui. Vamos ver quanto eu faltar. Tapou. Deu. Vou ligar aqui e craftar a nossa cúper. Aí, galera. Cadê o machopinho que tava aqui? Voltar ali de frente pra esse. Caraca, esse machopinho verde chegou a outro. Só que... Não é da mesma linha. Que loucura. O que que eu quero fazer? Eu queria deixar minha cúper mais ou menos aqui, ó. Então, eu vou tentar fazer uma coisa. Vai ser inédita, hein? Nunca vi ninguém fazer isso. Esse é o primeiro aí da história, eu acho. Vai fazer isso. Então, eu preciso de encaramento. Encaramento, será lá? Não. Tubo, será? Aqui os tubos. É o seguinte. Esse tubo aqui, ó. De captação. Ele só precisa estar na água. E tem o seguinte. Ué, não. Não é aqui que faz o de metal? A mesa de ferreira. Tá, beleza. Vou pegar um desse. Às vezes, eu vou precisar também de uma pilar. Aqui, pilar. Pilar por quê? Porque eu preciso colocar o tamanho do cano. Então, eu tenho que ver aqui. Aqui falta metal. Quem não sabe, galera. Você fazendo a pilar, você consegue meio que medir como você vai fazer as coisas. Eu vou ficar com uma gasolina na mão. Porque tá tendo um bug aí, tá? Porque, às vezes, você coloca o fogão muito perto da água e dá ruim. Ele não funciona e aí você acaba perdendo o item. Tá, cadê? Pilar. Eu vou colocar essa pilar. Eu vou pegar esses canos aqui. Vou colocar essa pilar aqui também. Eu queria colocar mais ou menos. Então, eu vou colocar essa pilar aqui, galera. Acho que eu vou colocar aqui, galera. Aqui dá pra colocar sim. Ah, tá. Mas aí eu não vou conseguir fazer o que eu quero. Acho que eu vou colocar mais ou menos ela aqui, ó. Aqui é o seguinte, hein, tá? Eu quero ver isso aqui, ó. Não, eu não tô conseguindo fazer o que eu queria. Então, pra bugar um pouquinho mais, eu vou bugar mesmo. Eu vou precisar do... Do T. Mas o tubo em T tem outro nome? Tá, não vou precisar do T, não. Vou fazer um seguinho. Outro porém. Vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui acho que eu consigo fazer o que eu quero pra ela ficar... Eu quero deixar ela um pouco corrente ao chão. Vocês vão entender. Vocês não vão entender nada, mas já já vocês vão entender o que que é. Quero deixar mais ou menos. Aí. Aqui é o que eu quero. Beleza, deixa eu ver como é que vai ficar. Não, tem que ser mais baixo. Mais baixo. Muito baixo. Eita, pilar. Aqui, mais ou menos. É que tá legal. Ficou mais ou menos assim. Então, beleza. Aqui é uma brincadeira, galera. Aí, galera. É isso mesmo que eu fiz. Eu tô puxando a água. Nossa, dá pra colocar direto. Pera aí. Sério? O que eu queria? Eu não queria colocar aqui. Ele tá dando... Ele tá dando snap aqui, ó. Ah, mas qual é a altura que eu queria? Isso por quê, galera? Vocês vão falar, pô? O Ralph botou o negócio na terra e tá puxando a água. Por que isso? Olha isso aqui, galera. Quando você aperta cá, o nível da água tá igual ao nível do... da areia. E o mapa é feito meio que em cima da água. Tudo aqui é água, ó. Se eu puxar, tá vendo, galera? A terra e a água aqui, ó. Então, se eu quisesse criá-la aqui, eu conseguiria. Porque embaixo dessa terra tá tudo água. E foi isso que eu fiz, ó. Eu vou poder colocar nossa coqueira aqui. E agora eu tenho que testar rápido se ela vai funcionar. Funcionou. Ligou. Aí, que beleza, galera. Aí fica mais ou menos na altura de uma fundação. É só proteger numa fundação e pronto. Essa coqueira vai estar bacaninha aqui, ó. Então, beleza, galera. Agora temos que fazer aqui o do Terrorbird, né? Que eu guardei os ovos. Vamos fazer aqui, então, correndo. Pra ver se a gente consegue aproveitar aquela gasolina. A gente tá aqui mão de vaca, né? Então, beleza. Eita. Posso aumentar o pra cá. Vou colocar as coisinhas daqui. Vou puxar tudo aqui. Acho que eu não tô com fibra aqui dentro da Ford. O Ford não. Da Cooker. É... Não chega, Terezinha. Por enquanto sai que dá. Depois eu pego mais. Eu olhei pra trás. Terezinha ali. Olhou pra mim. Ah, o que que tá falando? Ah, só isso mesmo. Olha a velocidade, hein, galera. Já fizemos aqui quatro quilos regulares. Deixa eu ver então aqui o nosso Terrorbird. Eita. Desculpa a baderna de novo. O negócio tá feio aí. Aqui. Quatro, né? Então, beleza. Ó, tá domando aqui o nosso Terrorbird. Aí, galera. Mais um Terrorbird. 150 pra conta. Ele tem um melee inferior ao outro, mas de boa. Porque o filhote vai puxar... Ou tirar vários filhotes, né? Então, algum deles tem que puxar um melee do outro. Porque o melee tá muito alto do outro Terrorbird. Então, o que a gente vai precisar é ir pra fazer. Nossas cavernas. Eita que os bichinhos aqui estão na produção. Esses Rex aqui, galera. O Thiago, ele conseguiu achar um Tech Rex. Só que... Como a gente domou as fêmeas na carne. Nós não vamos usar isso aqui pra boss. Eles têm a força pra derrotar um boss. Só que eu não acho certo, né? De domar um bicho. Ele só pegou um... Não pode ser... Só conseguiu mesmo domar. Porque o rei está um pouquinho acima, né? E aí, aproveitar o status do outro pra conseguir fazer o boss. Mas eu quero ou achar um Tech Rex fêmea forte. Que a gente domina aqui. Pra ele ficar realmente muito forte. Pra não ter pereza dentro do boss. Ou achar um casal de Rex normal. E acontecer primeiro aí. É o que faremos no futuro. Então, vamos pegar o nosso Terrorbird aqui. Colocar do lado aqui do outro Terrorbird. Pronto. Olha que beleza, galera. Casalzinho aqui feliz, ó. Vamos enfrentar sozinho. Agora tem um... Um companheiro. Olha que maneiro esse pescoço, galera. Ele tem tipo uns negocinho azul, cara. Muito legal. Essa coqueira aqui tá de boas. Então, beleza. Vou fazer então a preparação aqui pra gente ir atrás do nosso Moçassauro. E já volto aí. Beleza, galera. Tudo pronto aqui para o nosso mergulho. E... Por que essa tartaruga? Eu pensei bem... Eu tenho dois machos de tartaruga. Lembra que eu falei num vídeo atrás? Que eu domei umas tartarugas pra depois eu domar tudo o Teutis? Então eu falei, ó, já que eu tenho um mágico que tá sobrando, vou fazer um certo sacrifício aí. Eu não sei se ele vai morrer ou não. Tomara que não, né? Porque aí a gente fica com uma tartaruginha aí, ó. Tem 10k de vida que eu acabei de ocupar. Só que ela tá com 5, 6 centos só pra poder usar. Então é o seguinte. Primeiro eu vou dar um... Vou ir de golfinha. Pra ver ali mais ou menos... Onde tá... O nosso Moçassauro. Pegou o golfinho errado. Esse aqui, eu acho. Tem que estar com mais speed já. Nossa, o golfinho é... Parece um torpedo na água, né? Eu quero fazer o que, galera? Eu vou fazer a trap com o Bermude. Vou colocar a Bermude. Nossa, aqui é o final do mapa. Tá vendo? Dá pra colocar a Bermude aqui embaixo. E aí eu deixo a tartaruga no final. Porque eu preciso escapar. E ele não pode ficar vindo atrás de mim. Então a tartaruga... Por enquanto que ele bate na tartaruga, eu fecho a armadilha, né? Só que onde tá agora o nosso Moçassauro? Não acredito que alguma coisa tenha, né? Batido nele, nem nada. Mas tomara que... O bichinho seja por aí. Beleza, galera. Então, eu acho que deu ruim aqui. Porque eu procurei em todo lugar. E não achei o Moçassauro 110. Eu tô achando que ele spawnou. Porque perto do gelo apareceu 50 que não tinha aqui. Mas como prometi pra vocês trazer uma doma do Moçassauro. Eu vou ter que pegar esse aqui mesmo, galera. Mas ele vai ser um bicho bom pra caramba. Tudo bem que não vai ser aquele 110. Mas eu vou tentar pegar esse aqui. Deixa eu... Posicionar já aqui. Esse Demutis... Eu não sei qual espaço, mais ou menos, eu uso aqui. Acho que vou colocar um pouco afastado assim, né, galera? O fim do movimento capacita um pouco a colocar aqui os perremotos. Cadê os outros dois? Então... Ai, meu Deus. Caraca, galera. Nossa, que susto. Ele veio do nada. Eu acho que eu consigo fechar ele porque eu não coloquei o outro negócio aí. Então, vamos testar. Ele não tirou o outro dano da gente? Como ele não é aquele leve muito alto. Talvez eu consiga prender ele já. Vou tentar aqui. Beleza. Aí, galera. Prendemos ele. Caraca, ele é muito grande. Deixa eu deixar passivo aqui no nosso golfinho. Beleza. Minha escuba não está tão boa assim. Se eu tomar um hit desse bicho, cara, tenho certeza que ela vai quebrar na hora. Eu preciso do golfinho para... Não consigo atirar de cima dele. Não consigo atirar de cima do golfinho. Ah, isso é legal. Galera, esse capítulo vai ficar bem grande mesmo. Caraca. Olha o tamanho desse bicho, galera. Eu não sei se eu posso descarregar a flechada nele ou não. Eu trouxe flecha para caramba, velho. Então, eu acho que vai dar de boa aqui. Eu trouxe 300 flechas. E esse aqui nem é tão level alto assim. Mas esse aqui, cara, é o rei dos mares. Então, esse bicho aqui... Mesmo level baixo aí, eu acho que já vai dar para a gente ir eliminando outras criaturas do mar aqui para ver se ele spawna outro level alto, né? Porque aquele 110, infelizmente, sumiu. Não sei o que aconteceu com ele, cara. Eu fiquei bem triste. Que esse capítulo está tão grande assim porque eu realmente rushei para conseguir ir atrás do nosso moça-sauro. que eu achei que ele 110 e eu fiquei desesperado, cara. Porque é muito raro. É, tipo, muito raro mesmo aparecer moça-sauro. E, costumamente, eu não faço muito... É... Eu não vou muito para o fundo do mar. Tenho muitas horas de ar. Acho que eu tenho 4.500 horas, mais ou menos. E é difícil eu ir para o fundo do mar, galera. Ele não caiu, não, né? Está meio esquisito. Não. Então, galera... Eu não sei como é que... Nem lembro como é esse bicho. Se não me engano, ele fica meio curvado para frente quando ele desmaia. Nossa, olha isso. Gigantesco, né? O arco é uma coisa surpreendente. Tô com a voz um pouco ruim, tá, galera? Hoje, minha garganta tá meio zoada. Mas, desculpem também a minha voz. E vamos ver aqui, pô. Eu vou entrar aqui no negócio para ver quantas flechas vão ser por enquanto que eu atiro nele. Está bem tranquilo aqui onde está atirando, né? Eu acho que eu consigo dar uma olhadinha aqui. Aqui fala 37. Oh, meu Deus. Estranho, parece que eu estou atirando de cima. Você vê que faz um... animação. Bem esquisita. Às vezes parece que eu estou acertando a água. Nossa, mas eu acho que já deve ter mais flechas que isso, mas nem todas pegaram, né? Ele também tem um design que é bem doidão aqui. Mas deu certo a trap aqui, galera. Eu fiquei preocupado de como ia montar, mas fiz o padrão, né? Justamente a gente faz de nooguete. Falei, vou botar então o behemoth. O bicho é gigante. Opa! Galera! Derrubamos o nosso Moçassauro. Caraca! Que rolê é esse de combate? Um rolê de combate aqui, a música? Tem alguma coisa sacana a gente? Não. Não sei o que aconteceu. Tá, mas parece que está tranquilo. Olha o torpor como cai rápido. 11.800 de torpor, cara. Nossa. É muito torpor. Eu acho que eu posso deixar ele aqui tranquilo, porque... Acho que nada está a cair ali, cara. É o Moçassauro. Quem é doido de atacar o Moçassauro? Só eu mesmo aqui, cara. Brincar com esse bicho. Quase engoliu nosso golfinho. Olha isso. O Nils 50 já tem 8.352 de vida. Imagine esse bicho se fosse aquele... Aquele level alto, cara. 110. Tá, vou esperar aqui então para colocar. Vou esperar cair 8.000 aqui de torpor. Quando tiver uns... 4.000, né? 4.000 mais ou menos de torpor. Ele tem 12 aqui praticamente no total. Eu aplico o narcótico e vou lá buscar as kibbles. Então já volto aí, galera. Beleza, galera. Vamos colocar aqui as kibbles? Não sou meio tempo não, viu? Mas eu acho que até o tempo de eu ir na base voltar, eu talvez já tenha dado tempo aqui dele domar. Deixa eu ficar no meu golfinho, porque o medo é grande. Vim um bicho aqui retacar a gente. Porque o maior perigo aqui do mar é o quê? É... Vim aquelas... Enguia elétrica, cara. Enguia elétrica e o... Aquela quinnidária, quinnidária eu acho que é nó. Cara, o bichinho... Só falta um pouquinho. Esse bichinho verde eletricuta aí. Você não consegue fazer nada, né? Você só aceita que vai perder todo o seu bicho e tudo, né? Então por isso que eu acho que o mar é muito mais tenso do que a parte terrestre ali. A parte terrestre... O que pode dar ruim ali é tipo um raptor tirar você da série e tal, mas só que o seu bicho muitas vezes dá conta, né? Depois do raptor. Você só volta lá e pega seu loot. Agora no mar, cara. Que aí se o escuba quebra, às vezes você não tem escuba. Pode ser que você não tenha sílica na base. Como fica, né? É complicado. Quase domando aqui. Ah, é um sassá, olha. Olha a cara dele, galera. Ele desmaiou. Que maneiro. Deixa eu tirar a máscara aqui. Olha aí. O limbo a um pra cima. Opa. Olha quem foi domado. Eu tô pensando em deixar essa trap aqui, galera, porque é um lugar que não tinha spawn nenhum. Eu penso em uma cela cara. Metade do recurso da base dessa cela aqui. Deixa eu ver. Olha isso aqui, galera. Sem brincadeira. Eu não sabia, né? Principalmente eu pego os drops prontos. Mesa não, né, moça? Olha aqui. Olha, tem o tecman. Olha o preço disso. Imagina o preço disso, que é o tec. Meu Deus do céu. Nem quero saber. Deixa eu ver isso aqui. Olha que maneiro, galera. Tá louco, hein? Que legal esse bicho, cara. Ó, ficou com 9 mil de vida, 241 de melee, 1.500 de peso. Tipo, o bicho 50 tem 1.500 de peso, cara. A curva é um pouco difícil de fazer com ele. Mas é isso aí, galera. Se curtiu aí, lembra de deixar aquele like. Compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Lembra de passar no canal da Gabi e da galera aí. Que estão também aí gravando com a gente. Então é isso aí, galera. Valeu, falou, fui.